Olá meus amigos, um grande abraço a todos, dica da coluna hoje, ou melhor, seria uma resposta da coluna hoje aqui no nosso canal, muito obrigado por você estar junto com a gente aqui na coluna, você que curte nossos vídeos, você que é inscrito aqui na coluna, muito obrigado por essa parceria bem bacana pessoal, mesmo quando eu fico aí um pouco sem poder postar vídeo regularmente, devido aí ao meu trabalho, bastante correria do trabalho, graças a Deus que assim continue, mas eu quero agradecer pessoal por essa parceria que nós temos aqui, você que é inscrito no nosso canal, muito obrigado pessoal, no vídeo de hoje então, vou mostrar aqui um pouquinho, vou fazer na verdade uma resposta, responder aqui uma pergunta de uma pessoa que me fez, de um dos vários grupos, muitos grupos que eu participo do WhatsApp, e me perguntaram uma coisa, aproveitei que eu estava mexendo aqui o PCT30 Battle, como vocês já viram no vídeo dele aqui do Overview, eu falei que eu gosto bastante de mexer, incentivo a todos vocês a mexerem bastante, mudarem, fazer modificações, testarem, tentarem, não dá certo, muda e tal, eu estou fazendo isso aqui, mais uma vez, hoje, aqui no PCT30 Battle, mudei aqui por exemplo, só para mostrar aqui rapidinho para vocês, eu troquei aquela, coloquei uma placa PDB, de distribuição com back de 5 volts, aliás, não querendo ser injusto com os demais grupos que me ajudam também, mas eu quero agradecer muito o pessoal da X-Drone Racer X, é um grupo de drones voltado para Drone Racer, onde o pessoal lá me ajuda demais, pessoal, TKS aí pela parceria que vocês tem comigo aí, me ajudando em algumas dúvidas um pouco mais, digamos, cabeludas, que às vezes a gente mexe algumas coisas, e assim, mexe tanto que não perde até o rumo, e aí o pessoal dá um help aí, e fala para a gente qual seria uma opção de ajustar alguma coisa e tudo mais, então, muito obrigado. Bom, então troquei a placa do PDB, troquei também a controladora, era uma Maze 32, original do PCT30 Battle, coloquei uma F4, vocês estão vendo esse monte de fio aqui, isso aqui não pode ficar assim, tá, estão vendo aqui, ó, fio do receptor, coloquei o receptorzinho Fly Sky mesmo, coloquei aqui em cima, tá, então, não pode ficar assim, tá, pessoal, qualquer coisinha que pode bater aqui, ó, vocês veem que ele fica muito próximo aqui da hélice, tá vendo, ó, então eu não vou deixar assim, mas é que eu estou mexendo, fui agora lá na rua, fiz um testezinho e estou trazendo aqui, e aí eu lembrei de responder uma coisa, o que que é? Quem mexe em drone, quem monta drone, sabe que existe dois momentos extremamente, digamos assim, hard, né, hardcore, e que mais deixa a gente mais assim, digamos, apreensivos, né, né, trancado, momentos que deixa a gente naquele pânico, naquele desespero, que é a hora que você faz a sua montagem, geralmente a gente monta aqui os motores, os ESC, e coloca a placa PDB, ou então alguns até a placa controladora, e aí é esse momento aqui, quando você vai fazer, pega a bateria e você vai fazer a primeira ligação no drone. Enquanto a gente não ouve esse somzinho aqui, e a gente não sente o cheiro de queimado subir, dá um alívio, né, pessoal, você que gosta de morrer em montagem, dá um baita no alívio quando a gente faz isso, né, porque nesse momento que a gente pluga a bateria, é o momento que mais acontece acidentes de overload, ou seja, de sobrecarga nos componentes, né, ou curto-circuito, certo? Muito bem. Aí me perguntaram, aliás, desculpa, não sei, não lembro o nome do cara, não tô lembrando agora o nome do cara que me perguntou, perguntou o que que eu falei, como é que eu faço pra poder, antes de ligar aqui, porque já tinha queimado alguns ESC, já tinha queimado, como isso acontece com todo mundo, tá bom? Queimado o ESC e tudo mais, isso é frustrante. E aí o pessoal perguntou, ele me perguntou o que que geralmente eu faço? Bom, há muito tempo atrás, o que que eu fazia? Eu pegava o multímetro e testava com o multímetro aqui, então eu colocava os dois testes aqui, colocava na parte de resistência lá, e se ele começasse a dar um apito, algum problema havia, né? O problema é que quando você vai montar drones muito pesados, às vezes pode ser que não... Ou então muito delicado, às vezes não dava muito certo, etc., como já aconteceu, né? O multímetro que eu tenho não é de confiança. O que que eu fiz? O que que eu faço, melhor dizendo? Eu utilizo isso aqui, pessoal. O que que é isso aqui? Isso aqui é uma espécie de um fusível, ou então, como a gente fala na aviação, um CB, né? O que que é um circuit break? Na verdade, ele prevê, ele previne overload, ou seja, sobrecarga, né? E a questão de curto-circuitos também, tá bom? Ele é muito simples, ele é desenhado pra ser usado de 2 a 6S no máximo, tá bom? E ele tem aqui a entrada e a saída que você vai conectar. Então, entre... e uma plaquinha aqui, né? Claro. Entre a sua... o seu... a sua entrada aqui, né? Da sua bateria e a sua... a sua placa lá, né? Você conecta ele aqui, certo? Simples assim. E aqui, você vem e... Conecta aqui. Se houver um curto-circuito ou uma sobrecarga, ele vai apagar essa luz verde aqui, tá bom? Se não apagar, como tá acontecendo aqui, é porque não ocorreu essa sobrecarga, esse overload, tá bom? Eu vou fazer aqui uma simulação. Eu vou pegar aqui esse... esse... esse fio aqui branco. Vai pegar o fio branco. Eu vou colocar aqui dentro, tá? Meninos, não façam... não... não façam isso em casa, né? Do not try this at home. Como falam nos filmes. E aí, ó, eu vou colocar aqui dentro, ó. Tá vendo? Viu só? Então, se houver um curto-circuito, ele não permite que esse curto-circuito venha a danificar os seus componentes. Um aparelhinho, um dispositivo extremamente simples e pequeno, mas que, pra mim, pessoal, foi uma mão na roda, né? Desde quando eu comecei a usar isso aqui, já tem um bom tempinho, que eu tenho... Eu comprei, eu acho que uns três desse aqui. Na verdade, eu comprei um, depois eu comprei mais dois. Então, eu não tive mais problemas de... 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 Queimar ESC, queimar placa controladora, queimar placa PDB, né? Porque, às vezes, um fiozinho aqui, encostando aqui, já... já dá curto e tudo mais. Ou então, sobrecarga, tá bom? Então, é claro que... o que eu estou dizendo aqui, pessoal, eu estou apenas respondendo uma pergunta que me fizeram, tá? Não vão querer me... me... é... Você fazer alguma coisa e falar assim... Ah, eu fiz igual você mandou e aí eu queimei e a culpa é sua. Não. Ema, ema, ema cada um com seus problemas, ok? Eu estou apenas respondendo o que que eu uso pra isso aqui, tá? Pra poder fazer essas... essas minhas montagens aqui com um pouco mais de segurança. Tá certo então, pessoal? Só lembrando que ele vem assim, tá? Ele vem dentro desses pacotinhos com uma unidade da Leitian RC, alguma coisa assim, tá bom? Então, ele vem nessas plaquinhas aqui, tá bom? Beleza então? Tá respondido então, querido? Então, é isso aqui que eu utilizo pras minhas montagens dos meus drones e tudo mais, pra evitar aí... É... é um saco, pessoal. Você vai comprar um... você compra aí uma... uma... um ESC 4 em 1 e de repente queima, tá? É... detalhe, pessoal, uma coisa. Como eu falei agora há pouco, pode ocorrer de... se a tensão, especialmente de drones muito pequenos, que tem uma tensão muito pequenininha, pode ser que possa vazar um pouco dessa... não tenha a mesma efetividade, tá bom? Eu nunca testei isso aqui com aqueles drones bem pequenininhos, sabe? Nunca testei, mas com drones aí que usa bateria de 2, 3, 4S e tudo mais, né? Eu não tive mais problema de queima de circuito a partir do momento que eu comecei a usar esse dispositivo aqui, tá bom? Beleza então, pessoal? Se você curte drones... Ah! Eu vou deixar aqui, né? Como as pessoas vão perguntar... Eu vou deixar na descrição do vídeo aonde eu comprei isso aqui, tá bom? Comprei nas lojas... Ah... Aí... Nas chinesas, tá? E eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Vale a pena que você tá... Ah... Se você quiser experimentar, interessante você experimentar também, tá bom? Beleza então, pessoal? Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva agora aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.